O primeiro direito violado das crianças atingidas por barragens, seja rompimentos como esse, ou seja Belo Monte, ou seja uma barragem no sul do país, é o direito à participação e o direito ao reconhecimento. As crianças não são reconhecidas como atingidas, e por isso elas têm negado o seu direito à participação. Um rompimento... Quantos direitos atingidos? Participação. Direitos das crianças atingidas. A bacia do Paraupeba e a Represa Três Marias é gigante. E na Iedas a gente trabalha com seis municípios. E seis municípios muito grandes. Brumadinho é um município territorialmente com muita diversidade social, cultural. Além disso a gente trabalha com regiões urbanas, regiões rurais. Então o primeiro desafio é reconhecer que existe essa diferença, porque a gente tende, como adultos, a achar que criança é tudo igual. Só que não é, né? Então se a criança é quilombola, ela vivencia o desastre de uma forma. Se a criança é familiar de vítima fatal, ela vivencia de outra total. Ela vivencia a partir de uma perda muito próxima. Se ela é criança de um assentamento, ela vivencia de outra. Se é uma criança indígena, se ela é urbana, se ela é rural, se ela tem mais acesso a condições materiais, se ela é de classe média, se ela tem menos acesso, se ela é uma criança mais vulnerável, com vulnerabilidades sociais. Ela acessa diferente. Então o primeiro desafio é reconhecer. E a gente não pode, principalmente no território que a gente tem, negar os atravessimentos de classe, de gênero e raça que tem. Porque, por exemplo, a criança que é lida socialmente como menina, ela tem dentro desse dano um lugar diferente de um menino. A gente tem exemplos da inseguridade da criança depois do rompimento. Como essa menina anda no território. Como ela é olhada. A questão da possibilidade de abusos que ela possa sofrer. Então, o próprio aumento do trabalho doméstico. Para as meninas, ele tem um aumento muito maior do que para os meninos. Porque as meninas acabam cuidando também da casa junto com suas mães, suas vós, com as mulheres que cuidam, né? Que tem esse lugar social. Então, esse rompimento, ele afeta a vida das meninas também dessa forma. E a gente tem que reconhecer isso. O que as crianças querem? Todos e todas, quando acontece o rompimento, têm seus projetos de vidas arruinados. Eles têm que fazer novos projetos de vidas com a reparação, né? Então, as crianças têm isso muito nítido. Porque o projeto de vida de uma criança está afetado também no que vai vir para frente na sua adolescência. Onde essa criança vai trabalhar? Onde ela vai estudar? Onde ela pode ir no médico? Então, são projetos de vida e sonhos das crianças que são rompidos. Então, a gente tem que entender como reconstruir também com essas crianças esses projetos de vidas, esses sonhos. E elas dizem para a gente, olha, aqui a gente não tem mais um espaço de lazer. Porque o rio não dá mais para ser esse espaço. Nós não temos políticas públicas que façam ter uma praça. Nós temos lama no nosso quintal. Então, o que é possível fazer para que elas tenham esse espaço de convivência? Então, elas também estão contribuindo com respostas que são perguntas da própria comunidade. Porque a comunidade também está se perguntando. E a comunidade, como toda, ela também se preocupa com o sujeito criança. Ela também quer uma resposta que, às vezes, ela não consegue elaborar. Porque ela está olhando de cima, né? Desse olhar de adulto dela, de uma sociedade que é adultocêntrica, que não consegue entender as necessidades das crianças, mesmo que acha que é importante a proteção da criança, mas não entende qual é a necessidade real e a forma de efetivar e concretizar esses projetos. Então, eu acho que a primeira coisa que as crianças trazem para esse pertencimento é trazer o lugar delas. Ó, nós temos esse direito. Nós também queremos e também entendemos o processo de rompimento e queremos construir junto com vocês. E, ao dizer isso para os adultos, elas causam estranhamento e deslocamento numa sociedade que não está acostumada a construir com as crianças. Mas, ao causar esse estranhamento e deslocamento, ela também causa um senso coletivo na comunidade. porque ela está mostrando para a comunidade que é possível. A EDAS tem uma equipe específica para crianças. Existe toda a equipe da EDAS, que é uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar. É uma equipe que trabalha com metodologias de educação popular voltadas para os adultos. E, no caso, a equipe da pedagogia, ela vai trazer essa internacionalidade para as crianças atingidas. Não tem como a gente trabalhar da mesma forma que a gente trabalha com os adultos, com as crianças. As crianças estão numa etapa cognitiva. Elas estão numa etapa... Apropriam-se e leem o mundo de forma diferente dos adultos. A gente tem que pensar específico. Então, isso é fundamental. Porque isso garante a participação informada das crianças da forma que as crianças necessitam. Que seja com metodologias, com técnicas, com espaços pensados para elas. E é um direito das crianças. Elas são sujeitos de direito. Então, elas têm que ter... Ser respeitados os seus direitos a partir de suas necessidades. E não serem encaixadas. Como garantir os direitos das crianças? Como aborda a contaminação do solo com as crianças. Como aborda a contaminação do sangue. E sem trazer para essas crianças mais danos. Porque a ideia não é revitimizar as crianças. Não é fazer que elas fiquem pior. As crianças, nesse processo de rompimento, as crianças se adoeceram muito mentalmente. Processo de depressão. Índice de suicídio também aumentou muito. Então, como a gente não piorar um quadro já existente. Então, a gente tem que pensar, né? Como a gente aborda. Então, além dessa abordagem metodológica, pedagógica. Quando a gente fala, né? Que a gente está falando de pedagogia. Que a gente está falando de trabalhar com arte. Com arte e educação. Com música, cinema, teatro. Com as crianças, a gente também está falando de como trabalhar psicologicamente com elas. E, às vezes, a gente vai ter uma realidade. Acho que, numa ciranda, a gente teve uma experiência seguinte. Então, a gente tinha uma criança que é familiar de vítima fatal. Uma criança que sofreu pela contaminação. E o diálogo delas era atravessado por isso. E a criança que era familiar de vítima fatal, por exemplo, ela não queria brincar com argila. Porque a argila lembrava a lama para ela. Só que ela não disse isso concretamente para a gente. Olha, não quero brincar com argila porque me lembra a lama que soterrou o meu tio. Ela apenas não conseguia encostar naquilo. Ela disse, eu não quero encostar nisso. Eu quero que você faça para mim. Só que a percepção disso, ela precisa... Por isso que é importante ter uma equipe. Ela precisa passar para o olhar técnico que entenda isso. E que olhe e diga, olha, essa criança, ela não quis tocar. Não foi... Porque algumas pessoas poderiam dizer, ah, ela está com frescura esse menino. Não quer pegar argila. Por que ele não quer fazer isso? Não está obedecendo. Então, para a gente, isso é muito importante entender. Olha, o lugar... É importante saber que ela é uma criança familiar de vítima e que pode não estar querendo trabalhar com aquilo, porque lembra a lama. Mas diferente da menina que sofreu contaminação, que para ela aquilo não era um problema. Mas para ela, o diálogo sobre a contaminação, sobre ter chumbo encontrado na urina, era um diálogo mais forte. E para o outro, ele falou assim, ah, para mim isso não acontece, porque é onde eu vivo, eu bebo a água que não está contaminada. Então, essas diferenças e essas diferenças surgem nos diálogos, os relatos delas que nos trazem. Não é a gente apenas com as nossas pesquisas, que também são importantes, as consultorias trabalhando, que são muito importantes para a gente ter esse fundamento. Mas os relatos delas também nos trazem essa leitura delas. Então, acho que esse desafio é isso, conseguir compreender essa diferença e olhar. Quando a gente estiver ali acompanhando, como adultos que somos responsáveis por aquele espaço, entender essa diferença e qualificar o próximo encontro com essa criança, qualificar os materiais que a gente produz para as crianças para que realmente atenda essa demanda. e pensar cirandas que possam abordar isso de uma forma que realmente trabalhe e conseguir trazer também para que fique sistematizado e levado também para o instrumento que vai garantir juridicamente esses direitos reconhecidos. O que mais pode atrapalhar a participação efetiva das crianças? Assim como os adultos, assim como todos nós, né, trabalhamos num exemplo pedagógico. Se ela percebe que a mãe, que o pai, que a irmã mais velha não estão querendo participar de algo porque se sentem violentados, elas também se sentem acuadas e tendo o seu direito à participação negado. E territórios que são violentos com questão de gênero, eles são muito violentos para as crianças. A luta das mulheres e a luta das crianças, elas são lutas que andam muito juntos. Afinal, existe esse peso social em cima das mulheres sobre o cuidado das crianças. Então, se as mulheres estão sendo impossibilitadas, as crianças também estão sendo. E isso tem que ser pensado, né, porque se as crianças estão sendo impossibilitadas, as mulheres estão sendo impossibilitadas de participar, a gente também está impossibilitando crianças de participar. E isso, por si só, já é uma grande violência. E se é uma violência racial, as crianças também sentem, porque se você está vendo um racismo acontecer com alguém da sua família, você também vai entender que o seu lugar no mundo está pautado por essa violência, porque você vai se reconhecer na sua mãe, no seu pai, que está sendo violentado por isso. Então, tem todas essas possibilidades, se a violência no território existe, ela também existe para as crianças. E se eu não quero deixar adultos falarem, imagina eu deixar crianças falarem, porque a partir do momento que eu não entendo que todos e todas têm o direito de falar, que todos e todas têm o direito de participar, eu com certeza não vou acreditar que criança tem. Acolher e escutar Elas precisam de acolhimento, de carinho, de cuidado, e um cuidado que reconheça essa especificidade. Às vezes, para você chegar à criança para ouvir esse processo dela, é só um acolhimento e ela realmente entender que ela está sendo escutada. Porque a gente pensa que a criança não entendeu, que a gente só falou assim, ah, que bonitinho, e não ouviu o que ela falou. A gente pensa que a criança não se importou com aquilo, mas a criança se importou. Porque ela não foi ouvida mesmo. Você acha que está o quê? Que tu fez até um carinho e falou, ah, que bonitinho isso. Mas você escutou? Você realmente encaminhou a tua prática a partir do que ela te disse? É importante um território livre de ameaças para que as crianças também possam ser livres e executar o seu direito de participação, a sua experiência da infância com liberdade, com segurança e acolhida que elas têm que ter. Música Música